Olá pessoal, chegou o nosso tão esperado dia, o dia da plantação das nossas melancias. Então o que eu fiz? Eu peguei o pacotinho de melancia dessa marca aqui, eu comprei da comum, eu não comprei da híbrida por questão de valores, né? Então a híbrida ela custa praticamente 300 reais aqui na minha localidade e aqui essa eu paguei 23 reais, então ela é bem mais em conta. Então eu comprei essa aqui, ela é a comum e o que eu fiz? Eu abri ela na sexta-feira à noite e a gente fez a quebra da dormência dela, que é colocar de molho. Então eu coloquei ela de molho na sexta-feira à noite, ela ficou sábado o dia todo e de molho, o domingo e hoje são dia 12 de outubro de 2020, hoje eu vou fazer o plantio dela. E como que eu vou fazer? Então agora eu vou pegar e vou escorrer esta água, pode ver que ela tá na água. Então depois de escorrido o que que a gente vai fazer? Nós vamos aqui fazer uma espécie de imunização delas pra que quando ela nasça, a lagartinha ou qualquer outro bichinho venha a tá comendo o brotinho dela antes dela sair da terra. Com o que que eu faço? Eu uso este veneninho aqui. Lembrando que eu não tô ganhando patrocínio de veneno nenhum, é só porque eu quero dividir com vocês. Então o nome dele é Evidência, esse, deixa eu ver se eu foco aqui pra vocês verem. Esse veneninho aqui a gente compra ele em casa de, onde vende produtos pra lavoura, ele tem que ter a nota, tudo bem certinho, então ele tem que ter uns cuidados com ele. E o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar ele aqui, na nossa na nossa semente. É, eu vou pedir pra minha mãe abrir o pacotinho aqui pra vocês verem. Eu digo que ele é tipo um, tipo um fermento de pão. Ele é parecido, ele tem assim uns grumozinhos. Então a gente vai pôr um pouco aqui e vai mexer, fazer a mistura. Ele vai fazer uma espécie de um, de um, tipo um leite. Então nós vamos pegar o cabo de uma colher velha que a gente usa pra mexer. Lembrando que o recipiente também a gente usa pra fazer essas coisas, sabe? Então você vai misturar ele aqui, até ele desmanchar todos esses, essas bolinhas. E ele vai ficar assim, vai fazer uma espécie de imunização da semente. Ela não vai ser atacada pelos bichinhos antes dela nascer aí na nossa lavoura. Então você vai misturar bem e vamos lá pra lavoura, tá ok? Então pessoal, aqui ficou a nossa covinha que a gente deixou preparada uma semana atrás. Então a minha mãe pegou o pauzinho que ela já se adiantou e não fez, pra mostrar pra vocês. Fez o buraquinho. Daí com a luva a gente vai pegar e vai pegar três sementinhas ali e vai tá colocando na... Vira aqui pra mãe. Colocando na cova. Eu vou fazer agora com três sementinhas. E vai pegar e vai tá cobrindo com a terrinha mais enxuta. E assim nós vamos fazer no próximo também. A minha mãe vai fazer a covinha com o pau e vai tá depositando a nossa sementinha ali na cova. Ó pessoal, eu queria mostrar pra vocês, mas não vai dar. É... Como que ela tá a nossa terra quando tá o gel? É... Aqui a gente, graças a Deus, Deus mandou chuva pra gente. Então não vai precisar eu tá umedecendo a terra. Ela tá uma terra bem úmida. Então ela vai tá aí um lugar legal pra nossas sementinhas. E se eu cavocar onde não teve... Onde a gente não colocou o gel, ela tá uma terra seca. Não vai dar pra vocês verem no vídeo, mas eu quero falar pra vocês que deu certo a minha ideia de colocar aí o gel junto. Ela ficou uma terra maravilhosa. E a gente vai fazer a... Colocar a sementinha e fazer a... A gente vai proteger aí a nossa terra. A gente vai cobrir e fazer a proteção. Claro que agora a gente não vai colocar em cima. Porque senão ela não vai conseguir nascer. Mas a gente deixando esse... Essas pelancas aqui de tipo tijolos de grama, ele vai proteger pra que a terra não pegue sol e continua úmida. E a nossa sementinha vai nascer aqui, dentro do espaço onde ela foi colocada.